O que é que nós estamos a fazer? As pessoas estão todas lá dentro da vida. Nós temos de se falar, Catarina. Eu prefiro que sejas sincera comigo. Não estavas a chorar de alegria, pois não? Desculpa. Eu quero muito casar contigo, mas... Mas tens dúvidas. Eu percebo. Eu também as tenho. Tu? Sim. Contrataram uma stripper para a minha despedida de solteiro. E por acaso ela tinha tido um caso comigo há alguns anos. E enrolaram-se? Não propriamente. Sim. Enrolarmo-nos. Foi só uns beijos, mas a verdade é que eu tive de me controlar mesmo muito para que não fosse mais do que isso. E apesar de estar muito bêbado, eu percebi que continuo a ser o mesmo gajo. Percebi que continuo a olhar para outras mulheres e... é que não mudei assim tanto. Eu não fazia ideia que te sentias assim. Nem eu, nem eu. Nem eu. Sério. Achava que esta coisa toda do casamento, de... tudo isto tinha mudado a minha forma de ser e de estar, mas não. Desculpa. Mesmo se foi uma desilusão para ti. Como é que nós deixámos isto chegar a este ponto? Não sei. Isto é... Isto é bom. Esta coisa de nós sermos o porto seguro um do outro, esta ideia de casamento, se calhar encantámo-nos com isto. Sim, tens razão. Se calhar tens razão. Para além disso, quando tu quase atropelaste o Vasco, eu vi muito bem como é que tu abraçaste-te. Tu ainda gostas dele? Não gostas? Gosto. Sim. E eu juro, David, eu juro que tenta esquecer o Vasco, mas é que... Está tudo bem. Está tudo bem. É impossível. Eu sei, eu sei. Eu, no fundo, sempre estou com tudo isso. Desculpa. Não te faz mal. Não te faz mal mesmo. Está tudo bem. Ai, ai. Vamos ficar bem os dois, não vamos? Sim. E agora? E agora? Agora fazemos isto juntos. Bora. Fala lá. Bora. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Fala lá.